nós vamos agora falar um pouquinho sobre serviços para internet e administração de redes e o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre acesso remoto dentro desse tópico nós vamos falar sobre o OpenSSH e sobre o Cockpit que são dois serviços que estão disponíveis para o Debian para o servidor Debian para a gente poder fazer acesso remoto o OpenSSH é o serviço que roda no Debian, o SSHD ele utiliza uma versão que é portável do OpenSSH que é uma implementação livre do protocolo SecureShell esse protocolo, essa implementação foi desenvolvida por alguns desenvolvedores do projeto do OpenBSD e é disponibilizado também para uma licença BSD style tipo estilo BSD o SSH a gente já conhece muito bem é utilizado para fazer acesso remoto de forma segura em máquinas ele fornece uma comunicação segura com criptografia forte AS, RSA, ele faz troca de chaves com TIF Helma tem várias opções de criptografia e também dá para a gente utilizar o OpenSSH como canal para conexões da X11, conexões de tela ou alguma porta TCPIP específica para algum serviço que a gente quer rodar sobre o SSH então tem várias opções para a gente trabalhar com ele normalmente quando a gente aluga um servidor na internet esse servidor já vem com um OpenSSH instalado para você poder fazer acesso remoto via terminal nele mas caso você tenha uma máquina virtual que ainda não tem o SSH instalado é só você digitar no terminal apt install open SSH traço server com esse comandinho aqui você já vai instalar o OpenSSH direto dos repositórios de pacotes do Debian vai trazer a versão mais nova uma questão importante é que alguns vai depender muito do lugar onde você está hospedando o seu servidor, se o seu servidor está hospedado em algum data center que já oferece o OpenSSH algumas vezes ele já vem com a configuração do permite root login como IS e aí quando você cria a sua máquina virtual você define ali na criação da máquina virtual qual que é a sua senha de root então essa questão aqui é uma questão bem complicada porque o OpenSSH também sofre muito ataque de força bruta o OpenSSH o protocolo SSH funciona na porta 22 e normalmente sofre muito ataque serviços que estão na porta 22 ataque de força bruta então se você coloca uma senha fraca no teu usuário root há uma possibilidade de alguém ter acesso ao teu servidor invadir o seu servidor usando o SSH se você acabou de instalar e você só tem usuário root então é importante que você antes atualize sendo seu usuário e passe para uma senha um pouco mais forte e vem aqui no arquivo de configuração no etc ssh sshd underline config então você vai editar esse arquivo e vai alterar essa diretiva aqui você pode utilizar o permite root login yes então o usuário root vai poder fazer login ou você pode também colocar o permite root login para no e criar um outro usuário no sistema que não seja o root e você autentica, faz o login com esse outro usuário e depois lá dentro você chama o su que é o super usuário e aí você se torna root dentro do ambiente são várias possibilidades então é importante se você está tentando acessar o teu servidor por SSH para confirmar como é que está a configuração do teu serviço etc ssh sshd underline config esse é o arquivo de configuração do OpenSSH e depois que você alterar o arquivo de configuração é só reiniciar o serviço com o system.ctl restart sshd pronto fez isso já vai estar funcionando o teu SSH para acessar o servidor de SSH normalmente a gente usa um cliente um dos clientes mais conhecidos é o PUT esse cliente aqui é cliente SSH telnet e vários outros serviços também foi desenvolvido para a plataforma Windows inicialmente hoje ele é código aberto código fonte aberto e está sendo licenciado disponibilizado pela licença MIT então o PUT é um dos clientes de SSH mais conhecidos todo mundo utiliza bem estável bem seguro então essa é uma ferramentinha muito útil para a gente utilizar quando você está usando um cliente Windows se o seu cliente é Linux é só abrir o terminal e chamar via SSH ele já vai abrir a conexão diretamente para fazer o download do PUT você pode ir lá no site do PUT.org ele vai redirecionar para esse site aqui onde fica hospedada as versões para download e você vai escolher aqui dentro das opções disponíveis para download tem esse aqui esses binários alternativos que é só o executável do PUT mesmo para Windows com 64 bits então é só baixar esse carinha aqui e utilizar diretamente uma vez que você baixar esse cliente de SSH que você fizer o download dele para a tua máquina ao dar dois cliques ele abre essa telinha você digita usuário e senha desculpa você digita o IP do servidor ou o nome do servidor então aqui eu estou acessando nesse exemplo o servidor dentro da máquina dentro da rede local digita o IP nome da máquina o IP porta 22 protocolo é o SSH só clicar em Open ele vai trocar um par de senhas um par de chaves com o servidor então aqui ele já está fazendo a troca de chaves entre o cliente e o servidor para a comunicação ser criptografada de ponta a ponta você vai clicar em Yes depois disso vai abrir a telinha do PUT para você digitar o usuário qual usuário você está fazendo o login e qual a senha se você criou um outro usuário que não seja o root agora é o momento de você digitar o nome daquele usuário e a senha que você cadastrou se você habilitou o root então entra com o usuário e senha lembrando que tem que ser uma senha segura, forte para você não sofrer um ataque de força bruta na porta 22 um servidor que está disponível na internet uma vez que você autenticou com o usuário e senha você cai na tela do terminal do Debian lá no servidor remoto então aqui dentro a gente começa a fazer já os comandos direto com o terminal remoto outra opção que a gente tem também para configurar remotamente ou acessar remotamente gerenciar o nosso servidor é o Cockpit Cockpit é uma interface web gráfica para servidores Linux tem vários sistemas que ele já funciona diretamente ele oferece ali opção para configuração de rede especial de log relatório diagnóstico várias configurações de segurança sessões por linha de comando também e muito mais tem várias opções interessantes para fazer com o Cockpit para a gente instalar o Cockpit ele não vem para o padrão também no Debian nós temos que fazer alguns passos antes da instalação propriamente dita o primeiro passo é ativar o repositório de backports do Debian então neste exemplo eu estou usando o Debian Buster que é o Debian 10 se você estiver vendo esse vídeo aqui já está em outra versão do Debian é só ver qual que é o codinome da versão do Debian e atualizar os arquivos os arquivos de configuração do gerenciador de pacotes do Debian o arquivo de configuração fica em etc.apt.susis.list essas três primeiras linhas aqui já estavam pré-configuradas no meu servidor mas se você não habilita no teu servidor os repositórios do Contrib e do Non-Free você pode adicionar também as linhas do Debian do Buster que é a versão atual Buster Updates ativar a main Contrib e Non-Free a Buster Updates também tracinho Updates que é essa daqui de cima a segunda vem da Debian Security que sai com atualização de segurança direta do lado do servidor deles e então eu adicionei essa quarta linha aqui essa linha final Debian http.debian.org .debian Buster traço backports e o repositório é o main só tem o main nesse repositório então é só adicionar essa linha que está marcada aqui e por fim salvar o arquivo vir em terminal digitar apt-update e apt-full-pegrade que já vai atualizar o teu servidor vai ficar com a última versão dos pacotes já certinho depois que você ativou backports atualizou o gerenciador de pacotes do sistema a gente faz a instalação do cockpit através do comando apt install menos t buster traço backports que aqui a gente tem que informar qual é o repositório que a gente está trabalhando esse aqui é o manual direto do site do cockpit e adiciona a frente de pacote que a gente quer que é o cockpit uma vez que a gente digitou essa linha no terminal ele vai fazer o download de diversos pacotes para a gente poder utilizar e depois disso depois de instalado a gente vai acessar o navegador de internet digitar o IP desse navegador ou o nome de domínio do seu servidor qual o nome de domínio de onde ele está 2.9090 então para acessar tem que colocar HTTPS tem que incluir o S que é a conexão segura criptografada 2.9090 você vai cair na tela de autenticação do cockpit então é só entrar com usuário e senha do root que você já tem no seu sistema e aí você consegue ter acesso ao sistema de gerenciamento do Debian o ambiente gráfico isso aqui já agiliza bem a administração do Debian bom pessoal então agora nós vamos fazer a configuração do cockpit na instalação do cockpit direto no nosso servidor o cockpit link do projeto é cockpit traço project.org ele funciona em diversos sistemas operacionais aqui diversas distribuições Linux a gente está usando o Debian então aqui ele tem um tutorialzinho de como fazer isso para funcionar no Debian 10 que é a versão que a gente está utilizando a gente tem que ativar o repositório do backport do Debian se a gente clicar nesse link aqui a gente vai ver que o repositório do backport é um repositório especial do Debian que tem também bastante atualização de segurança é um repositório interessante para a gente utilizar aqui no nosso servidor então para isso nós vamos acessar o nosso servidor via SSH então estou considerando já que você tem um servidor que está hospedado em algum lugar já está utilizando o SSH nesse servidor e aí você vai digitar aqui a URL do seu o domínio do seu servidor ou o nome de máquina do seu servidor e IP do seu servidor então aqui é javanildo cloudns.cl porta 22 protocolo SSH dá para registrar domínio gratuitamente da cloudns tem um vídeo já específico aí no canal ensinando como é que a gente faz isso então para quem abrir ele já vai fazer vai aparecer uma tela no primeiro login uma tela pedindo para você aceitar a chave criptográfica só clicar em sim ele vai partir aqui para que você insira o nome do usuário e senha se você cria um outro usuário que não é o útil para fazer o login no teu servidor e lá dentro do etc SSH SSHD config você colocou permite root login como no então você entra com o usuário um usuário válido no teu sistema caso contrário você pode entrar com o root diretamente com a senha lembrando sempre de ter uma senha forte para o usuário root porque a porta 22 sofre muito ataque de força bruta então vamos lá primeiro passo é editar o arquivo do repositório do gerenciador de pacotes do dev o arquivo está dentro de etc apt sussis ponto list então aqui dentro desse arquivo a gente vai adicionar essa linha do buster eu vou até apagar aqui colocá-la novamente na tua máquina o senhor vai estar com essa configuração básica as três linhas básicas ativando o main contrib e o não free então aqui dentro da página de instalação do projeto do cockpit você pode copiar diretamente aqui essa entrada e clicar o botão direito aqui dentro que ele vai colar a entrada já no arquivo de configuração então estamos habilitando o repositório backpots do dev para sair aperta o ctrl x s e enter para salvar uma vez que está editado o arquivo de configuração nós vamos digitar apt update update e também depois do apt update apt full upgrade se você colocar o ponto e vírgula na linha de comando ele vai executar um e depois o outro então aqui a gente já faz uma execução direta aqui de atualização do repositório de pacotes e já rodar um upgrade completo do sistema então ele já atualizou o backpots aqui já está constando o backpots que ele buscou os arquivos de configuração desculpa dentro do arquivo de configuração o gerenciador buscou a lista de pacotes que está no repositório e ele verificou aqui na atualização no full upgrade que a gente fez que a gente tem algumas atualizações a serem executadas no nosso sistema nosso sistema coloca um s aqui s maiúsculo para atualizar aperta enter e a gente vai aguardar a atualização do sistema do sistema utilizado aunque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto